É tão importante que possamos repartir estes ensinamentos que trazem no livro com todos, porque não seria justo que esta documentação, estas cartas, este acervo ficasse trancado lá na casa, aqui em cima, no andar de cima, sendo visitado em dias marcados, com privilégio de alguns, e que isto não fosse estendido realmente e dividido com todos. A finalidade deste livro é isto, principalmente nesta época em que nós temos ouvido tantas coisas sendo faladas de nosso Chico. Realmente coisas absurdas, e quem não conheceu o Chico, há novenas, regime para emagrecer, há coisas que são verdadeiras, absurdos, e às vezes vem perguntar assim, mas a senhora não acha que pode ser que o Chico tenha dito do mundo espiritual? Ora, um espírito como o Chico, ele vai se permitir a trazer estas banalidades para a terra, quando para isso existem médicos que dêem regimes, que solicitem muitas coisas de acordo com o que a medicina diz. Então, muita coisa tem sido dito de Chico, muita coisa se fala que realmente não é o que Chico fez ou faria. Nós observamos que um espírito lúcido, como era Chico, que sempre tinha uma palavra na vida, quando ele se apresentava em público, fosse na mais alta camada, ele nunca fez coisas que desagravassem a doutrina. Ou então, de pessoas mais simples, ele nunca dizia bobagens. Hoje nós vemos até verdadeiras bobagens, que estão sendo atribuídas ao nome dele. Então, a finalidade de se escrever estes livros é isto, livro documentado, livro que trazem muitas vezes, para o bom leitor, aquelas explicações que ele não encontra e que vai buscando, principalmente a nova geração, procurando alguém que diga, mas o Chico falou isso? Ora, se pergunta algum desavisado e vai dizer que o Chico disse, é preciso que se tenha consciência ao ler, será que Chico diria tal coisa? E é por isso que aqueles que adquirirem um livro, nós recomendamos que leia com atenção. Não é passar por alto, é ler, porque o estudioso lê na primeira vez, lê de uma vez, para ver se gosta do livro. Se não gosta, joga no canto da casa, ou às vezes dá, ou joga fora até. Mas se gosta, deve ler pela segunda vez, com maior atenção, para ver os detalhes e se perguntar por quê. Alguns dos que adquiriram na casa, eu observei que eram bons leitores. Porque vieram e disseram assim, dona Nena, eu observei em tal coisa que o Chico falou, por que ele escreveria isto? Porque ele estava alertando o que poderia acontecer. Em outra, ele agradecia isto ou aquele outro. Por que ele agradecia? Mostrando o valor daquela contribuição feita. Então, ao bom leitor, é isto que deve fazer. Se gostar e ler a primeira vez, leia a segunda com atenção. Porque se isso se faz em filme, você gosta e vê outra vez, no livro como este, que é documentado, é preciso ler e reler. Ler, por exemplo, e reler a documentação é importante. Nós colocamos aqui, quase que encerrando o livro, o testamento de Chico Xavier. Porque Galvez foi testamenteiro. Então, nós temos a cópia do testamento. Por que só após dez anos, resolvemos colocar o testamento neste livro? No primeiro, que é da mesma maneira, a mesma coisa, nós não colocámos o testamento. Lógico que já tínhamos em casa. Por que não? Porque achámos que não seria um propósito. Mas tanta gente, influente também dentro da doutrina, dá valor ao que o valor o Chico não dava. Agora, que lendo com atenção o seu testamento, vai saber por que as últimas vontades de Chico foram aquelas. Leia. Por que será que o Chico quis isto? Por que será que ele predominou para fazer isto no testamento? Vocês sabem que quando a gente deseja uma coisa que se faça depois de desencarnar, nada melhor que deixar no testamento. Por que o Chico teria deixado alguns documentos em nossas mãos? Pergunta-se por que. Porque São Paulo, ele sabia que São Paulo está fazendo, fez e faria, depois do seu desencarno, grandes testemunhos e a continuidade de sua obra, como tinha que ser feito. E aqui no União, ele deixou em nossas mãos muita documentação. Tanta documentação que darão para outros livros, sem dúvida. Cartas preciosas, cartas que como médium, mostravam o carinho, a benegação, o valor que ele dava às coisas. Isto é importante. Hoje, quando muita gente gasta uma fortuna em livros, e principalmente em livros espíritas, que nada leva uma coisa alguma, dizendo que são romances ou que é psicografado, por que não lê e releio um livro como este, mostrando exatamente que Chico teria seus motivos a fazer esta doação desses documentos em nossas mãos. Então, eu agradeço a vocês que compraram, se gostaram, se gostaram, vocês têm também uma tarefa. Recomendem, apresentei-lhe. Recomendem, porque aquele que tiver o livro e suber lê-lo, vai escapar de muita armadilha. Eu digo, que as armadilhas? Aquelas que, por vaidade, a pessoa, por ingenuidade, eu diria até, está dizendo que não deve. E o outro, passando no Chico, me disse, então, eu disse, só vou apresentar o livro a vocês como maneira de explicar o porquê deste segundo livro. Se Deus me der vida e condições, claro que nós faremos alguns outros, porque os documentos estão sem pensar em psicografia. Inspirada, claro, essa inspiração vem a maneira como a gente deve trabalhar e de que maneira devemos fazê-lo. Mas, não é psicografia, é inspiração, carinho, dedicação que nós tivemos dele e que nós temos a obrigação de transmitir a vocês. Se gostar, façam propaganda, vocês fazendo propaganda disto, estarão ajudando também a doutrina. Agora, para não nos estendermos muito, porque eu sei como demoram esses autógrafos. E, se vocês tiverem alguma pergunta, hoje, podem fazer sem pressa, porque Chico que ficava até a madrugada autografando, é claro que hoje nós temos quase que, não como obrigação, mas com carinho, de dizer, não é ele que está aqui, mas é Galvis, Nena, doutor Osvaldo, que convivemos com ele com muito carinho nestas noites de autógrafo. Então, com alegria, nós vamos encerrando. É só a apresentação do livro. Depois, nós estamos aqui para os abraços, os beijos e dizendo a você, O livro é uma alegria depois que ele nasce, e muito mais alegria quando nós vemos o sucesso que ele está tendo. Na Bienal, foi um sucesso. Os autores de outros livros vinham nos abraçar, agradecendo estas reportagens e esta alegria de ter o livro em todos os lares. O povo, e o livro corre, e ele está pela internet, graças a Deus, é um filho bem nascido.